Bem-vindo ao Herói de Hoje, o canal que conta a história do seu personagem favorito. Eu sou Jonathan Maia, e hoje, você irá conhecer a história de Hesha Al Ghul, o Cabeça do Demônio. Hesha Al Ghul surgiu pela primeira vez na revista Batman nº 232, de 1971. Mas sua história de origem só seria contada na revista Batman, o nascimento do demônio. Antes de começar essa origem, é importante eu falar que a única origem conhecida de Hesha Al Ghul foi a história que ele próprio quis contar. Isso aconteceu, pois Hesha destruiu qualquer vestígio de sua verdadeira origem, e contratou escritores para elaborarem uma nova história. Nessa nova versão, o nosso personagem era um físico brilhante, que utilizava de diversas ervas medicinais e medicamentos para conseguir salvar seus pacientes, sendo conhecido por todos como O Físico. Um dia, o príncipe acabou ficando muito doente, e o rei implorou ao físico para que ele o salvasse. Destinado a salvá-lo, o nosso personagem passou a vagar pelo deserto em busca de uma solução, quando acabou tendo uma alucinação, em que lutava contra uma poderosa criatura das trevas, e era regenerado por uma espécie de poço. Retornando à cidade, ele ordenou os soldados do rei a construírem um poço, e passou a despejar diversos produtos químicos no buraco. Dessa forma, o nosso personagem criou o Poço de Lázaro, e colocou nele o corpo do príncipe falecido. Em alguns instantes, o príncipe volta à vida, mas em um estado de completa insanidade, assassinando a sangue frio a esposa do físico. Isso aconteceu, pois embora consiga ressuscitar uma pessoa, o Poço de Lázaro faz com que ela momentaneamente fique em um estágio de completa insanidade. Para proteger o seu filho, o rei colocou a culpa do assassinato no nosso personagem, o sentenciando a ser preso em um buraco com o corpo de sua esposa falecida, e diversos outros presos. Após dias sem comida ou água, o físico seria salvo pelo filho de uma das pessoas que tentou ajudar, e aliado aos outros prisioneiros, decidiu atacar a cidade e conseguir sua vingança. Durante o ataque, o nosso personagem entendeu que o verdadeiro fim da humanidade era a morte, e assim, se convenceu de que a única forma de tornar o mundo um lugar melhor, era extinguindo a raça humana. Com a cidade destruída, o físico ordenou os seus homens para destruírem qualquer vestígio da história do local, e subindo até a cabeça da estátua de um demônio, se proclamou Hesh al Ghul, o cabeça do demônio. Destinado a completar sua missão em extinguir a humanidade, Hesh passou a dedicar sua vida em aprimorar seus conhecimentos em diversas artes marciais, se tornando um dos maiores guerreiros de todos os tempos. Com seu treinamento completo, Hesh criou uma organização terrorista chamada Liga das Sombras, que tramaria diversos planos contra a humanidade. Como líder da Liga das Sombras, o nosso personagem percebeu que precisava de um guarda-costas para sua proteção, e assim, contratou um poderoso homem chamado Ubu. Viajando pelo mundo, Hesh acabaria se envolvendo amorosamente com diversas mulheres, e teria três filhos. Tuzana al Ghul, que apareceu na animação O Filho do Batman, Nissa al Ghul, que apareceria na série de TV Arrow, e Thali al Ghul, que desenvolveria um relacionamento amoroso com o certo Cavaleiro das Trevas de Gotham, o super-herói Batman. Impressionado pela capacidade dedutiva do herói, respostou a chamá-lo de O Detetive em sinal de respeito, desejando que no futuro ele ocupasse uma posição na Liga das Sombras. Entretanto, o herói nunca aceitaria o pedido do vilão, passando a se dedicar em frustrar seus planos genocidas de destruição de toda a humanidade. Mas o que o herói não poderia imaginar, é que de seu relacionamento com Thalia surgiria Damian Wayne al Ghul, o filho do Batman. Criado na Liga das Sombras, Thalia ensinou todas as formas de combate a seu filho desde pequeno, almejando que no futuro ele se tornasse o novo líder da Liga das Sombras, substituindo Hesh al Ghul. Porém, os fãs da vilã seriam frustrados novamente pelo Batman, que retiraria seu filho do caminho da Liga para torná-lo o novo Robin. Sendo um dos vilões mais perigosos de todos os tempos, Hesh al Ghul causaria problemas até para a Liga da Justiça, como quando roubou os planos do Batman para derrotar os heróis, conforme mostrado na revista Torre de Papel. Aparecendo em diversas mídias, Hesh al Ghul está presente na série de TV Arrow e no filme Batman Begins. Será que Hesh al Ghul é imortal? Serão seus métodos sobrenaturais? Não deixa de conferir a origem de Thalia o Ghul, a filha do demônio, ou assista a nossa origem de Damien Wayne, o segundo Robin. Para mais origens, se inscreva em nosso canal e se torne você também um herói de hoje. E eu sou o Kataplash! E aí E aí E aí O que é isso?